Música Como é que é? Mensagem pro Bolsonaro? Mãe, preciso te contar uma coisa Vou contar, meu filho Vou contar Oi mãe, o que que é? Carol, você viu onde está meu chocolate? Chocolate? Não, vim não Ai, Vitor, maior dor de cabeça Tem alguma coisa aí pra curar ressaca? Toma Que maravilha esse filme, Vitor Carol, me dá um pedacinho aí Pô, Camila, acabou Hoje eu vou trazer uma transformação radical Tcharam Música 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 Música